Olá pessoas, aqui quem vos fala é PH. Vamos seguir com The Last of Us. Nossa, ouvi os tiros, mas... o que aconteceu? Os vagalões. Vai acontecer a mesma coisa com a gente, senão saímos da rua. Você é o profissional, só tô seguindo você. Vem, vem. Não vai ter recursos por aqui, né? Aqui embaixo. Atenção, abrigar ou ajudar criminosos procurados é passível de pena de morte. Não se arrisque, não importa qualquer atividade suspeita. Atenção, abrigo imediatamente. Aonde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. Hum, isso aqui. Hum, isso aqui. Tá querendo subir? Sobe aí, tio. Ah, agora sim. Isso aí, L. Segue a gente. Contrabandear todos? É. E aí, verdade? Às vezes. Você já contrabandeou uma criança? Não, é a primeira vez. E qual é a sua relação com a Marlene? Não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalões. Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia a minha mãe e tá me procurando. E eu tenho 14 anos, não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se tornam há muito, muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalões, é isso? Olha, eu não posso contar por que você tá me levando. se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Pra dizer a verdade, eu não estou nem aí pra você. Que ótimo. Legal. É aqui. O que você está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Vamos lá. Não acho estranho nos mandarem fazer o contrabando. A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. E agora? Aonde a gente chegue? Ah tá. Isso aí. Primeiras damas. Triângulo. Quem está esperando na entrada? Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Mapa das rotas de patrulha. Claro. Vamos ver aqui. Mapa das rotas de patrulha fora da zona. Sobe e vê se o perigo passou. Esperem. Tem uma patrulha na frente. Tá legal. Tudo bem. Sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. E tô do lado de fora mesmo. Por aqui. Não façam nenhuma idiotice. Rápido. Virem. Fiquem de joelhos. Examine eles. Eu aviso. Tá. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso, vale a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é a ETA? Alguns minutos. Desculpe. Ah! 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 Ah, droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ah, merda. Olha. Nossa. A Marlene armou pra gente. Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não me importa como se infectou. Já tem três semanas. Não. Todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Não acredito. Corre! Vai! Anda! Vamos! Eu não acredito. O que é isso? Eles, vamos ter que correr de novo, tá bom? Claro, então... Droga. Estão em toda parte. Soldados, vêm ali. Vejo eles, vejo eles. Eles devem ter passado. Verifique os buracos. Fiquem aí. Eu não vejo nada aqui. Tenho certeza que eles deram pra mim. Com outras ordens, continuamos procurando. Não deixem eles verem vocês. Vai, garota. Segue o Joel. Onde que a gente vai agora? Onde que a gente vai passar? Vamos lá. Eita, fomos avistados. Estou com um alvo na mina. Cuidado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê as minas? Cadê as minas? Estão aí? Estou ouvindo eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Verrou. Fico. Fico. E aí E aí E aí e aí Nada aqui E aí E aí E aí E aí A outstanding patrulha Se abaixem. Sobe aqui, John. Tô indo, tô indo. Essa parte vai ser complicada. Tem vários deles por aqui. Como vamos passar por eles? Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? São muitos tens. Ah, cara. Ah, que droga. Tenta distrair eles. Tem nada. Tá bem. Agora se fudeu. Quem tá aí? Nossa. Será que é ele? Não, porra. Filho da puta. Ele vai morrer. Complicada essa parte, hein? Eles estão aqui com a gente. Tenta distrair eles. Tá bem. Ouvi alguma coisa? Vamos dar uma olhada. Isso. Vai ter calma. Tô vendo luzes. Merda. O cara não escutou, não? Vamos fugir daqui, velho. Corre. Corre. Tese, você sabe para que lado? Nossa. Eu tenho uma munição. Acho que deu certo. Fique perto. Pelo menos saímos da chuva. Como estão as coisas? Acho que podemos passar por aqui. Por onde? Tô perdido aqui. Tô perdido aqui. Como estou... Tô... Certo. Não, aqui estou... Eu estou voltada. Sai da frente. Sai. Nossa, estou muito cego A gente vai ter que fugir, porque estamos sem munição, então não vai ter como encarar os caras não Vamos ver o que a gente encontra por aqui Estamos seguros? Claro chefe Tess, por aqui, por esse cano Acho que podemos passar por aqui Não se afasta, Ellie Tá Espere, espere Nossa Unam-se Eles estão nos chamando, vamos voltar para a parede Ouvi o cara, carregue Vamos lá, vamos lá Vamos Beleza, já foram Olha, então Qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria Com médicos que ainda tentam achar a cura Já ouvimos isso antes, né Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina Caramba Foi o que ela disse Ah, eu tenho certeza Cara, vai se foder, eu não pedi isso Nem eu, Tess, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim Preciso lembrar você do que tem lá fora Eu já sei Por aqui Se formos pelo centro, chegamos ao congresso antes do amanhecer Esperamos Robin Nossa É assim que esses prédios são de perto? Eles são tão altos? Então, o que aconteceu aqui? Eles bombardearam as áreas ao redor das zonas de quarentena Para matar o maior número possível de infectados Ah, que diabos foi isso? Cass, você ouviu isso? Ouvi Mas parece que veio de longe Merda E estão seguros? Por enquanto Vamos Droga, tem um buraco tanto Nós está o prédio do congresso É Temos que contornar essa bagunça Esse é o centro da cidade? Era Agora é um deserto Tem alguma coisa aqui? Por aqui Por aqui Não Temos que ir Encontrou alguma coisa aí? Não Procure mais Fique perto dela agora Ei, Tess Estou indo Caraca Ele foi esquartejado É O cadáver é fresco E isso é ruim? É, pode ser Vamos sair daqui Vamos ver essa porta aqui Uma raiva, velho Dá pra abrir a gaveta e não tem nada Brincadeira Tomei em choque aqui nessa parte Sinto que vai ter infectados por aqui Tá, munição Quem se interessar a ler Por favor, pausar o vídeo Parece que eles morreram esperando reforços Eita Não sei se eu vou por aqui primeiro Se eu vou lá em cima Então esse aqui é um bom momento para encerrar o vídeo, né? Então você já sabe Se gostou do vídeo, deixe seu like Se ainda não for inscrito, inscreva-se Até o próximo episódio Falou e tchau